Teste de funcionamento do motorzinho que eu acabei de montar aqui, ó Vamos ver se vai funcionar Pusar um gasolina ali Vai acelerar aqui, ó Um cabo de aço aqui Que não tem coisa, né? Cabo que ele leva no motor Não tem problema Acabou a gasolina Funcionou, beleza Acabou a gasolina Tá ótimo Beleza, pô, né? Começou tudo Beleza É isso aí